Feriado prolongado e muita gente aproveita para viajar, mesmo em tempos de pandemia. Vamos agora ao Aeroporto Internacional de Brasília conversar com a Márcia Fernandes, que acompanha a movimentação por lá. Olá Márcia, bom dia. Muita gente embarcando por aí? Bom dia Manuela, bom dia a todos. Olha, o movimento aqui tem variado. Nesse momento mesmo está um pouquinho mais vazio, mas mais cedo o movimento estava maior. Segundo a Inframérica, que é a empresa concessionária responsável pelo aeroporto de Brasília, são esperados 127 mil passageiros nesse feriado prolongado. Como o governo federal transferiu o ponto facultativo do dia do servidor público da última quarta-feira para esta sexta, para muita gente o feriado já começou e segue até a próxima segunda-feira. E a expectativa, Manuela, é que nos aeroportos de todo o país quase 514 mil passageiros devem movimentar, devem embarcar, fazer suas viagens durante este feriado. E olha, por causa da pandemia, a movimentação no aeroporto é 60% menor do que no feriado de finados do ano passado, mas já é 19 vezes maior do que no feriado do dia 1º de maio, dia do trabalhador, quando o Brasil vivia o auge da pandemia. E olha, para garantir o funcionamento dos aeroportos, as equipes de segurança e de operação foram reforçadas e vale lembrar aquelas dicas fundamentais para qualquer pessoa, inclusive para quem for viajar, Manuela. Não esquecer de manter a máscara, usar o álcool em gel e, se possível, manter o distanciamento dos outros passageiros. Voltamos com você. Obrigada, Márcia.